Que me concedeu imenso favor O seu sangue derramou Meus pecados perdoou Sobre a cruz onde tudo custou Louvarei, louvarei Louvarei a quem me deu a salvação Cantarei, cantarei A Jesus voltou da minha redenção Recurso e junho em falar do salvado Meu amado e fiel remito Que me deu a salvação Pela sua compaixão Aleluia, eu sinto o seu perdão Louvarei, louvarei Louvarei a quem me deu a salvação Cantarei, cantarei A Jesus voltou da minha redenção O meu amado e fiel remito 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 Me chamou a sua luz E a glória me conduz Com fervor Louvarei ao meu Jesus Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei a quem me deu a salvação Cantarei, cantarei A Jesus voltou da minha redenção Vai ver o irmão do Portugal Vai ver o irmão da Inglaterra Vai ver o irmão do Mato Grosso Vai ver o irmão da Bahia Vai ver o irmão do Rio de Janeiro Olha velho, é um bom estado pra cá Música 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 Música